Você vai querer jogar comigo? Claro que não, velho. Ué, cara, por quê? Eu me garanto, cara, tá achando que eu sou o quê? Que eu sou noob, rapaz? Você vai ver isso aí, eu vou ganhar esse desafio, mano. Então vamos ver, o Nick vai ganhar, o Nick vai perder. Seguinte, galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale. E antes de tudo, já deixa aquele like maroto. E se você não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, antes de tudo, e se inscreva, beleza? Aproveita e ativa o sininho. Vamos que vamos naquele pique! Mano, hoje tem aqui o desafio do touchdown em dupla. Eu já tô vendo que vai ser doideira, porque toda vez que eu jogo touchdown, mano, eu nunca pego um parceiro bom. Até porque eu não sei jogar touchdown e o parceiro que eu pego não sabe também jogar. Aí acontece que, mano, eu fico bolado. Caralho, viu, fico? E hoje eu quero ver se eu vou ficar bolado aqui jogando esse desafio do touchdown. Então vem comigo, vem com o morro. Confesso pra vocês que eu tô com um sono, velho. Eu tô com um sono, que eu vou contar nada não, hein. Vamos aqui, vamos naquele pique. Eu acho que esse desafio aqui vai dar bom, hein. Vamos lá, vamos partir da rápida, porque se eu for esperar, amigo, eu vou demorar três séculos e sete anos, mano. Então, não dá. Olha aí, olha aí, não dá pra escolher nossas caixas. Vamos lá. Tô pegando uns decks bem malucos aqui. Ó, esqueletutos, esqueletutos. Já vi que vai dar merda, porque... É, acho que não, porque eu peguei um deck leve e ele pegou um deck um pouco mais pesado. Isso aqui vai tá até bom. Vai dar até bom. Você quer ver? Você quer ver, mano? Ó, ó. Ó, vamos ver qual deck tá na mão dele. Mandar aquela zapiada aqui já. Mano, o que que esse cara fez, velho? Nossa, esse cara é um maluco. Ainda bem que eu tenho a valquíria aqui. Se eu não tivesse a valquíria, eu tava frito. Mano, mano, mano. Esse cara é maluco, velho. Ele gastou muito elixir, cara. Olha aí, eu tô falando pra vocês. Já começa estranho a parada. Já começa estranho. Nossa, velho. Nossa, velho. Vou tentar fazer um bagulho aqui. Vou botar bem no meio aqui. Porque o bombardeiro não vai pegar todo mundo. É. Eu ia me ferrar, né? Mas acabou que a gente conseguiu ainda dar a volta por cima. Ih, ferrou. Vamos ver se ele tem alguma tropa aqui. Não tem. Não, não, não joga. Não joga isso. Não tem nada pra jogar, filho. Ai, caracolos. A valquíria aqui é a melhor opção pra defesa. Vamos lá. Mano, tá apertando muito. O círculo tá apertando, hein. Ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Não tem como defender. Nem se eu fosse Mr. Satã. 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 Ai, touchdown, velho. Touchdown, cara. Já tô falando. Eu vou confessar uma coisa. Eu joguei com o Otaku. Eu não queria falar isso, tá? Eu joguei com o Otaku. Olha lá. Eles estão gastando até elixir à toa. Vamos que vamos naquele pique. Vai. Giganeusco. Vamos lá. Naquele pique, mano. Nossa, o balão passou aqui do outro lado. Não. Que isso? Eu não vi. Ai, eu já sei que esse desafio vai me dar merda. Ódio. Filha da puta. Vai acabar com o meu gigante. Eita porra. Vem aqui, vem aqui, vai. Arrasta ela. Vamos que vamos naquele pique, garotada. Será que o Nicky vai ganhar ou o Nicky vai perder? Eu tô achando que o Nicky vai ganhar, hein? Olha só aquela esperança que o Nicky vai chegar e vai arrebentar todo mundo. Já perdi a primeira. Eu já vi que se eu fizer uma live desse desafio, vai dar merda. Vai dar muita merda. Não ia deixar dar a corrida assim. Botar o balãozito, né? Balão aqui é a melhor escolha. Apesar que... Vou congelar essa valquíria. Zap. Mano, touchdown, cara. Ih! Uhul! Vai, cachorro! Aí sim, botei fé. Nicky já ganhou uma aqui. Bom, agora tem uma esperança de a gente ganhar a nossa segunda batalha aqui. Sendo que, né? Vamos lá, vamos naquele pique. Explodiu tudo. Eita, pô! Zap. Zap. Faça morceguinho. Nossa, o Zap salvou duas vezes o Nicky insano, mano. Começa outra partida. Começa outra partida. Vem que vem. Vamos lá naquele pique. Olha só. Sparkito de novo. Zapzito. Fudeu. Agora fudeu. Mano, não tem opção. Vai. Mata o mago. Mano, matou o mago. Passou o touchdown. Ai, viado. Errei agora o Zap. Agora o Zap, meu, chegou muito atrasado. Vamos que vamos. Calma, ele tá indeciso. A gente bota aqui, ó. Olha só que delícia, hein. Olha que delícia, hein. Bota aqui pra congelar. Nossa, touchdown de novo. Não tem como. Espírito de gelo. Espírito de fogo. Passou, mano. Ai, que delícia. Vamos que vamos, né? Eu já vou colocar aqui. Vamos ver. O balão. Balãozão só pra ver qual é a da dele. Mano, o cara já vem pesado. Olha o doido. Olha o doido. Pra que ele bota bombardeiro? Mano, não. Pra que você coloca bombardeiro? Entardado. Mano, o cara é doente mental. Pra que você coloca bombardeiro pra defender um monte de tropa aérea, velho? Você tem retardo na mente do cu. Vamos lá. Isso aqui vai já resolver esse problema. Ele é muito burro. Ele. Ó. Vai. Pega. Boa. Boa, boa. Venenito aqui, hein. Vamos lá que agora deu bom. Ai, que delícia, cara. Mano, que sorte que eu tinha um canhão. Eu salvei essa partida. Até que o Niki tá jogando bem aqui o touchdown. Esse touchdown é uma parada meio cabulosa. Tipo assim, que você fica sem saber o que vai fazer. Vamos que vamos. Beleza. Não adianta colocar o balão agora, mano. Não adianta que ele tem muita carta pra defesa. Vai, precisa. Beleza. Precisa atacar o cara certinho, velho. Olha aí que delícia. Vamos ter que matar. Beleza, beleza. Passou, mano. Não passou. Nossa, por muito pouco não passou. Agora passa, hein. Eu vou arriscar aqui, ó. Não, não faz isso, tio. Olha o barbrinho. Nossa, nossa, nossa. Não tem como. Puta, que barulho. Tomou a princesa. Ai, ai. Ah! Qual o nome do meu amigo? Ô, Dani. Vamos fazer uma jogada decente, ô cabra da peste. Já era. Ai, ai. Mano, o cara pegou foguetão, velho. Vai dar merda. Eu já tô desanimado. Eu tô desanimado de perder. Vamos lá. Nossa, a princesa Thug Life. Ela desviou, mano. Que isso? Não creio. Nossa, a princesa foi muito Thug Life. Ela desviou do bagulho. Vai. Dá a cacetada. Não, cara. Você não tá vendo que eu ia colocar o gole de gelo? Esses caras não pensam, velho. É tipo um retardo mental. Tá ligado? Olha só. Olha a merda. Vai. Mata. Nossa, matou. Matou. Por causa de um. Meu Deus do céu. De novo a minha tropa passou. A minha tropa passou, cara. Eu tô salvando todas as partidas que eu tô ganhando. Tá ligado? Mas tá fogo. Porque a gente só pega gente ruim. Olha só que doente. É tipo... É inaceitável o cara fazer um bagulho desse, né? Ó, vou ter que botar meu gole de gelo. Porque ele é burro. Ele não sabe. Porque esse carinha levaria tudo rápido. Vamos que vamos. Ó, vou botar o gole de gelo aqui. Ele vai passar sozinho. Vocês querem ver? Quer ver? Não. Vocês querem ver? Vamos lá. Vamos que vamos. Ah, não vai passar não. Porque os goblins já estão sozinhos ali. Parece que o cara tá jogando sozinho. O outro já desistiu. Olha lá. Tadinho, velho. O cara tá jogando sozinho. A gente vai ganhar essa partida aqui de boa. Só por causa disso, né? Vamos que vamos, nego. Olha aí. Estamos aí. Olha aqui. Olha aqui. Vamos que vamos. Beleza. A gente tá jogando contra o Olafat e o Apten. Deve ser russo, né? Olha o nome dos caras. Nego, eu vou fazer o seguinte. Não, não faz isso. Não bota ali. Deixa atrás. Olha, acho que ele gastou a única coisa que ele tinha. Pra... Vamos ver se ele vai colocar mais alguma coisa. Ó. Não! Eu coloquei a tropa errada. Perdi. A única chance agora é isso aqui. Nossa, vai. Vai, bruxa. Boa, bruxa. Vou botar isso aqui bem aqui que eu vou pegar tudo ali. Ó. Um hit só. Ah, tá muito lerdo. Esqueci. Não vai dar conta. Beleza. Deu conta, mano. Deu conta. Ai, que deli... Bombardeiro. Beleza. Passou. Não passou. Agora passa. Ele gastou todo o elixir dele. É assim que se joga. Vamos que vamos. Sintonia em equipe das equipes da Zamara. Vamos lá, nego. Bom. Acho que eu vou jogar um Fireball aqui, hein. Fireball. Mano, eu preciso matar essa princesa. Esse mago. Já era. Game over. Game of Thrones. Vamos lá. Tomou na Jabirashka. Let's go. Passamos que vamos. Era para ele congelar o gole, mas ele congelou as tropas erradas. E acabou que a gente conseguiu ganhar aqui de boa. Vamos que vamos naquele pique. Três vitórias. Nossa. O cara errou as flechas. Já começa assim a partida, burrão. Nossa. Não acredito no negócio desse. Nossa, meu. Nossa, meu. Não pode ser um negócio desse. Não existe assim. Ó. Dois magos para quê? Você não raciocina, né? Não raciocina, olha só. Vai dar merda. Beleza, beleza. Ainda bem que ele não tem Zap. Esses dois magos vão... Ah. Eu achei que os dois magos iam servir para alguma coisa, mas não serviu, né? Ih! A caveirinha passou, velho. Que doideira. Como que isso? Mano. Então, mais uma vez aí, a gente garantiu um touchdown, né? Mais uma vez. Quase todas as vezes. Bom, a gente já sabe que os tipos de tropa que ele tem, mais ou menos. Vou fazer o seguinte. Aproveitar que ele já colocou ali para defesa. Bom, beleza. Errou. Opa! Deu certo. Deu certo a defesa. Vai. Pula na princesa. Gastou a torre inferno. Era isso que eu queria. Vamos lá, mano. O gole está indo sozinho. Olha a mini peca, velho. Salva o gole, hein? Salva o gole, hein? Não deu para salvar o gole, hein? Beleza, cara. A gente tem um touchdown aqui na mão. Nossa, errou de novo, tio. Não é para errar assim, não. Vamos lá naquele pique. Touchdown. Beleza, cara. Touchdown. Ganhamos mais uma partida. Bom, o deck dele é aquele ali, né? Está selecionando a cabana. Opa! Ih, caraca. Estou dando mole aqui, velho. Beleza, vamos destruir a cabana. Destruir a cabana é GG. Ó, eu estou até moscando aqui no meu elixir, mano. Estou tão concentrado ali em cima. Olha que delícia. Morceguinhos aqui. Vamos fazer a reviravolta com ele, hein? Olha só, os goblins passaram. Não passaram. Passou o lava. Passou o lava. Vamos que vamos naquele pique. Nossa, será que o Nick vai ganhar esse desafio aqui, sendo que perdeu duas na primeira? Isso aqui é uma coisa rara de Deus, hein? Vamos lá. Vamos que vamos. Nem vai precisar ter live. Ai, que delícia. Se irritar, para quê? Se o negócio UFP... Não, era para mini P.E.K.K.K.A. Para o outro lado, tio. Usa a cabecitia. Usa a cabecitia. Mano, eu não entendo esses caras. Eles ficam desesperados. Não precisa ficar desesperado assim. Ó a merda. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a gente ganhou uma aqui. Foi meio que na cagada. O cara está pressionando bem agora. E acontece que se a gente não fizer uma boa defesa, como a gente fez aquele ali na primeira. Que a gente fez um ataque com defesa, né? Deu certo para caramba. Se não for feito agora com a mesma eficiência, a gente vai tomar na bósca. Vou acreditar aqui. Vou colocar o troncada. Só para defender aqui, ó. Beleza, beleza, mano. Passou de novo, velho. Aí sim. A gente aproveitou que ele colocou a cabana do outro lado. Colocamos o lava desse. E, mano, os duas de aqui. Essa aqui já é a nossa, tá? Eu tenho certeza. Não tem como perder. Só se a gente fosse o mais burro no mundo. E se eu desistisse da partida. A coisa é que isso nunca vai acontecer, né? Porque o Nick quer ganhar. O Nick não joga para perder. Os caras até desistiram. Nossa. Você viu o que ele deu para o cara? Ainda bem que eu tenho flecha. Nossa, eu ganhei flecha, velho. Que maravilha. Vamos lá. Vou botar mago de gelo. Porque é um pouco mais lerdo. Se eu botar o goblico dardo aqui. Ele vai já andar disparado na frente. E a gente vai tomar na jabirasca. Flecha, mano. Não precisa disso. Globo com o dardo agora. Senão vai dar ruim. Não, goblico dardo. Ataca o gigante, filho. Vamos lá. Naquele pique. Olha o mago. O mago passou. Passou os goblins. GG, cara. Que que é isso? A gente vai ganhar essa partida aqui. Vai ganhar esse desafio. Faltando duas derrotas. Vamos que vamos. Mesma defesa aqui. Gol. Hum, beleza, beleza, beleza. Dragão infernal. Não, coloca isso. Retarda. Vai, 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 vai. Não, por causa... Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. A gente vai conseguir ganhar essa parada. Vamos lá. Mano, agora deu GG, hein. GG, cara, GG. Ih, uh. Ah, cachorro. Vamos lá, vamos que vamos, nego. Vamos que vamos. Passou, passou, passou a GG. Nossa. Flexa no predict, mano. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Olha só o Nick jogando touchdown. O fino do fino do Biroleib. Que que é isso? É assim que se joga, hein. Vamos lá, vamos lá. Lá vão. Não tem pra ninguém, rapaz. Não tem pra ninguém, rapaz. Uhul. Vai, flechita. E ganhamos mais uma aqui. Olha só. Já estamos mais de meia hora gravando. É uma live isso, né. Beleza. Escolhi minhas cartas. Minhas cartas são um pouco counter da dele. Ó, o Barbaro de Elite conseguiu fazer uma defesa boa contra o Gigante. Contra um monte de coisa ali. E ele... Nossa, ele deu mega. Ele tá dando um monte de tropa com defesa aérea. Ô, Burraldo. Meu Deus do céu, velho. Pode ser que também seria ou a Tesla, né. Ah, mano. Dá, mano. Eu não sei nem mais o que dizer. Tá brabo pra valer. Ó, salvação aqui. Beleza. Gastou um zap ali. Olha a merda. Passou. Passou. Por muito pouco, meu. Vamos lá, arquerosas. Não morre pra essa explosão do golem. Ai, você tinha que morrer, né. Olha só. Vai cair ali. Eita porra. Vamos lá. Vamos que vamos naquele pique. Flechada. Nossa, mano. Nossa, mano. Passou. Meu Deus do céu. É assim que se joga. Eu tô jogando só com o Pro Player, mano. Joguei com o Pro Player e ganhei a partida de primeira. É assim que se faz. Vamos lá. Vamos que vamos. Já 35 minutos de jogada aqui, ó. Jogar tina. Vou jogar Barbo Delete. E princesa só pra ir cauterando as tropas leves ali atrás. Ai, o agro não foi, né. Foi tão bom. Beleza. O putão foi pro outro lado. Vai dar bom. Não precisava fazer isso. O negócio é... Ai. Ai. O que eu fiz? Errei a jogada. Aí é fogo, né. Vou botar aqui a princesa. Barbo de lixo só pra defender. Nossa, deu muito bom a defesa. Agora é só botar balão aqui. Só pra fazer aquela forcinha e falar... Nossa, eu sou o cara. E... Mais um touchdown. Mais um touchdown. Beleza. Uhul! Abrimos o baú gigante já. Mano, que delícia. Olha só. Falta pouco, hein. Falta pouco, amigo. Falta pouco. Falta mais duas. Falta mais duas. Será que Nick vai ganhar assim de cara? Nossa, que delícia, cara. E eu... E eu tava ficando puto, velho. Eu tava ficando puto. Agora começou a ativar o centro... O centro do seu bumbum. A atividade paranormal linguística. 10 de locuto tá servindo de nada. Como que vamos? Olha só. Dessa vez o deck não veio favorável pra gente. Aí já começa a complicar, né. Ih, tamo jogando contra Mohamed. Nossa, mano. Mohamed Ramaz das terras de Xabaraz. Será que que ele vai fazer? Beleza. Ainda bem que eu guardei aqui o Goblin com o Dardo pra uma ocasião oportuna. Ó. Se não fosse por ele, a gente tava ferrado. Se não fosse por mim, né. Botar X bom aqui. X bom. Que vai dar bom. X bom. Pega a princesa. Isso. Agora dá bom pra caramba, mano. Fireball. Aqui está. Ih, ferrou. Nossa. Vai passar. Ele vai ter que gastar alguma tropa ali. Nossa, mano. Que delícia. Agora passou, velho. Passou o carrinho de canhão com tudo, hein. Essa defesa... Ih, isso aqui que eu fiz não foi muito bom. Nossa. Passou. Passou mesmo? Eita, lá esquerda. Faltar uma. Mano, estamos muito perto de ganhar. Estamos muito, mas muito, mas muito perto de ganhar. Valeu a pena, hein. Valeu a pena ficar jogando 40 minutos isso aqui. Vou fazer o seguinte. Vou botar essa desgrama aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem que pensar direitinho o que os jogadores são próres, hein. Próres, próres. Passou. Passou. Meu Deus, por causa daquela tégila, velho. Agora o Goblin com o Dardo passa. Vai, Goblin com o Dardo. Vai pra putz, mano. Beleza, nego? Olha aí. Touchdown. Pega na cabeça do meu... Olha só. Já ganhamos. Já ganhamos. Posso ficar até sem jogar. Já ganhamos. Já ganhamos. Posso ficar até sem jogar. Ui, ui, ui. Carararará. Ui, ui, ui. Carararará. Olha só. Pega no balão. Pega no balão. É o balão. Balão. Balão, 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 balão. Nego, 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 nego. Falta uma. Oba. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Caralho, velho. Caralho, velho. Opa, cara. Eu ganhei tudo. Vou pegar isso aqui. Porque eu botei o balão ali, né? Ó. Esse aqui é claro. Nossa. Agora ferrou, hein? Vamos que vamos. Espero que eu ganhe, né? Agora já começa com o gole. Quer ver? Mega. Vou botar mega. Porque ele gastou um, gastou sete de elixir lá. Outro gastou tanto aqui. Olha só a merda. Começa a merda quando começa a esquentar o rabo. Vai, príncipe. Vai, príncipe. Que é uma boa carta pra defesa. Não, não precisa fazer isso. Beleza. O príncipe mata com uma só. É por isso que é bom você dividir seus afazeres. Nos três aqui. Beleza. E foi bom. Eu achei que foi consideravelmente bom, tá? Passou. Nossa, cara. Puta que pariu. Estamos por um tris pra ganhar essa bagaça, amigo. Amigo, amigo, amigo. Vamos que vamos. Façam suas positividades. Nick vai ganhar. O Nick vai perder. Vem que vem que arrasta ela. Pa, 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 pa. Vamos lá, mano. Falta muito pouco. Eu tô preocupado com esse golem. Eu confesso. Caralho, fodeu. Vou botar aqui o... Fodeu, mano. Fodeu. Fodeu. O combo tá fudido. Vai. 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 Taraná, nananá. Uh, 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 uh. Taraná, nananá. Vai, 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 vai. Cacholeta da parafusita. Passou. Ganhamos. Ganhamos. Vamos inaugurar no meio da torre aqui, ó. Ganhamos o desafio no Pique Podcast. Eu, Deus do céu. Pega na cabeça do pastel. Vem que vem que arrasta ela. Vai. Pique podcast. Eu não abenço. Explana, divulga. O Nick ganhou tudo na putaria. Vai. Não tô aguentando. O Nick ganhou no tudo. P.P.M. Uhul. E assim vamos encerrar aqui ganhando 25k de ouro e abrindo aqui o baú de nove elementos. Ha, hai. Uhul. Puta que pariu. Ganhei mesmo, cara. Não é que eu ganhei mesmo esse desafio, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Pega na cabeça do meu... Opa. Não pode falar isso aqui que é... É family friends. Valeu. Tchau. Tchau.